Temperatura Puxa o tarquinho Vai 38.5 38.5 É febre ou não? Então vocês vão anotar Certo? E vão fazer esse controle O que mais? Como que está a urina? Como que está a urina? Se está amarelada Se está mais clarinha Urinou quantas vezes no dia? Então uma forma de marcar isso Urinou uma vez Faz um mais Urinou outra vez Outro mais Urinou outra vez Outro mais Que dia que é hoje? Que dia que eu interligo o animal? O dia 8 de abril Então hoje ele já abriu três vezes Beleza? Fezes Fezes Mesma coisa Fez uma vez Um mais Dois mais Então vocês vão controlando Como que está As fezes Eu posso pôr um cantinho Na folha Para a observação Observação Como que está as fezes? Pastosa Diarreia Diarreia Então Colocação Certo? Vocês vão montar Um jeito Para vocês Por todas as informações Isso A gente chama Tem um nome para isso Isso tudo que a gente vai fazer Vocês vão lembrar Vou anotar aqui em cima Exame físico Então Tem vários tipos de exame Exame de imagem Raxista Só um exame laboratorial Certo? Esse é o exame físico Tá? A gente não precisa de muita coisa Para fazer o exame físico Então Um termômetro Um estetoscópio Caneta Papel Usar os meios semiológicos Observar bem o animal Fazer o exame físico Como o animal vai estar internado Então vocês vão fazer Esse exame físico aqui Frequentemente Tá bom? É O que mais que eu posso ver Além disso? Né? Então Alimentação Né? Vou anotar aqui Então Vou ver a alimentação Pelagem Pelagem Então na alimentação Qual que é a dieta do animal? Tá comendo bem? Não tá comendo bem? Né? Tem falta de apetite? Né? Pelagem Se tem queda de pelo Né? Se tem parasitas Então Colocar aqui Parasitas Certo? Pulga Apago Cheio Certo? Que mais que eu vou ver Nesse animal Então Vou olhar Mucosas O que que eu vou olhar nessas mucosas? Então Mucosas a gente vai olhar Brilho A gente vai olhar Coloração Se tá Com brilho Se tá Com Saliva Significa que o animal Está mais hidratado Se a boca tá seca Ele tá desidratado Né? Aí eu vou associando Com a aurina Por exemplo Se tiver um exame Um hemograma Que a gente não vai ter em casa Né? Eu posso associar também Desidratação Mas Pergamentos que a gente tem em casa Então pra vocês irem treinando Certo? O que mais Que eu posso ver no animal? Então Alimentação Pelagem Se tem parasitas Mucosas Linfonotos Linfonotos Que vocês Eu acho que não vão conseguir Sozinhos Mas vocês podem tentar Tá? Então pesquisem Quem não lembrou o que é Já falei em aula O que é Pesquisem Onde ficam os Linfonotos Tá? Quem não conseguir Alguma dessas coisas Eu vou estar na aula Explicando É Eu vou Quem não conseguir Eu vou estar na aula Explicando Tudo Tirando as dúvidas Tá? Mas o que eu quero É que vocês Consigam Perceber O que é normal No animal No animal Vocês conseguindo Perceber No animal De vocês Quando a gente Tiver algum animal Alterado Aí a gente vai Ter mais facilidade Perceber O que está alterado Então Ah professor A temperatura De 38.5 Tá ok Certo? Certo? Mas e se eu tivesse Uma temperatura Aqui De 41 De 41 Eita Ok Se eu tivesse Por exemplo Aqui na auscutação Né? Eu tenho lá Um cavalo Eu auscutei o cavalo Certo? E está com Batimento cardíaco De 80 Aqui Batimento cardíaco 80 Batimentos Por minuto Tá? Normal Vamos ver Que idade tem esse cavalo Um boto Um cavalo adulto É um cavalo Que fez esforço Piso Então um cavalo Que saiu A bolsa Beleza Então TPC Certo? Vamos ver esse TPC Então vamos ver tudo E aí vocês anotem Uma folha Tá? Anotem numa folha Todos os dias Tá? Passem isso em casa Tá? Anotem numa folha E uma dica Para vocês É Fazer Separadinho Aqui eu joguei tudo Para vocês As informações Mas vocês podem Se organizar Da melhor forma Para cada um de vocês Então dá para se fazer Por sistemas Então Eu Ditei isso em aula Para vocês Os sistemas Que a gente tem Todo mundo tem No caderno Então vou olhar Sistema por sistema Dá para se fazer Dessa forma Dá para se fazer Olhando O animal Aquilo que você vai vendo Você vai anotando Dá para se Vocês montarem Uma tabelinha Então vocês Coloquem lá Uma tabelinha Assim Um quadro Então vocês Anotam as informações Né? Nesse Nesse quadro Dá para se fazer De várias formas Tá bom? Então Hoje a aula É isso Tá? Boa sorte Para vocês Qualquer dúvida Que tiver Eu vou dar Esclarecendo em aula Tentem fazer Tentem examinar O animal de vocês Que eu sei que Alguma coisa Vocês vão conseguir Que não consiga tudo Conseguir uma parte Tá ótimo Na aula A gente vai esclarecer Melhor A gente vai Por as informações Certinho E arrumar as ideias Tá bom? Por hoje é só Gente Obrigado E boa semana Obrigado